No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre o assunto do momento, cara, rebuliço total. Temos informação que o Grêmio tá fechando com um jogador bem polêmico e também temos novidades no elenco pro próximo jogo. Antes de começar o vídeo, quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, é o melhor aplicativo de futebol. Quer ficar ligado sempre das notícias que surgem do mundão da bola? Mano, baixa aí, é gratuito tanto pra Android como pra iOS, né, pro iPhone. Então, cara, baixa aí e também vocês podem acompanhar os jogos de qualquer campeonato do mundo em tempo real. Baixa pelo link que está na descrição, que é gratuito e vocês ajudam o canal baixando pelo link. Murzada, papo sério, papo reto pra vocês. Primeiro sobre a grande novidade no elenco, tá? Guilherme Guedes, isso mesmo, ontem eu falei que um dos jogadores, né, que veio aí da transição, veio da base do Grêmio, é o Cuiabano, que começou a treinar com o time lateral esquerdo. Além dele, Guilherme Guedes deve ganhar chance no próximo jogo, cara, isso mesmo, Guilherme... Cara, o impossível aconteceu, velho, o impossível aconteceu. Guilherme Guedes vai ganhar oportunidade neste próximo jogo. Isso, cara, isso é uma das melhores notícias que a gente poderia ter, porque a gente quer ver, mano. Cara, se estão falando que ele não está rendendo tanto, se ele é indisciplinado, não sei o... Cara, bota ele pra jogar, vamos ver, velho. Vamos ver, porque quando a gente conheceu o Guilherme Guedes jogando lá atrás, eu nem lembro que ano é, eu estou perdido no tempo. Se foi 2019 ou... acho que foi 2019, ou início de 2020. Cara, acho que foi 2020, início de 2020 lá no gauchão. Ele estava jogando muita bola, cara, a gente pensou na hora, mano, conseguimos um novo jogador na lateral esquerda. É esse aqui, esse é o titular, esse é o titular. Então, Guilherme Guedes deve mudar, então, a lateral esquerda com a entrada de Guilherme Guedes, então, no lugar do Cortez, né? Vai ocupar a vaga do Cortez, que no time do Filipão, Cortez estava sendo o grande titular. E o Cuiabano vai ganhar oportunidade, vai ser aí também aproveitado. Acredito que vai ter uma hierarquia aí, né? De repente, de repente, porque acredito que o Cortez não vai renovar seu contrato. Mas, começando com Guilherme Guedes, se ele continuar sendo o titular, ou revezando com o Cuiabano. E também tem o Diogo Barbosa, que eu não sei qual que vai ser o andamento dele daqui pra frente, né, cara? Não sei se o Grêmio vai tentar rescindir, vender, não sei. Aí a gente vai ter que ver o que vai acontecer com o Diogo Barbosa, se o Filipão vai tentar fazer ele render, ou algo do tipo. Os relacionados, então, tá, gurizada? Por enquanto, o Cuiabano não foi relacionado, tá? Ele treinou tudo junto, ele subiu o profissional, mas ele ainda não foi relacionado. Os relacionados são Gabriel Chapecó e Adriel. Os laterais, Cortez, Diogo Barbosa, Guilherme Guedes, Wanderson e Rafinha. Zagueiros, Juan, Rodrigues e Paulo Miranda. Volantes, Fernando Henrique, Vitor Bobson, Darlan, Lucas Silva e Matheus Sarará. Meias, Pinares, Alisson e Jean-Pierre. E atacante, Diego Souza, Douglas Costa, que deve ficar no banco. Léo Schu, Léo Pereira e Ricardinho. Então, temos esses jogadores aí pro jogo contra o América Mineiro. Sobre o Pinares. O Altair Sport da Turquia, o clube aí que levou o Tassiano, inclusive, que tava emprestado pro Bahia. Ele apresentou uma proposta oficial de empréstimo pro Grêmio. Pelo Pinares. O empréstimo é assim, ó. A oferta é de 400 mil dólares. O equivalente aí a 2 milhões de reais. E a opção de compra fixada em 1 milhão e 400 mil. Algo em torno de 7 milhões e 200 mil dólares. O Caju Tricolor trouxe a informação, tá, galera? O Caju Tricolor. Ele sempre tem bastante fontes quentes também. Um grande parceiro aqui do canal. E vamos ver o que vai acontecer, né? O Pinares não tá recebendo tantas chances. Não sei se o Filipão vai começar a utilizar ele. Mas a proposta chegou. Vamos ver o que vai acontecer. Agora vem a grande bomba deste vídeo. Luiz Adriano. Luiz Adriano. O Grêmio está negociando. Tem oferta oficial do Grêmio. O Diego Serri já está em São Paulo. Está negociando com o Palmeiras diretamente, diretamente, aí a contratação do Luiz Adriano para o Grêmio. Cara, só pra vocês terem uma ideia. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Os detalhes. O salário hoje do Luiz Adriano lá no Palmeiras. 1 milhão e 400 mil. A direção está tentando aí contratar este jogador o mais rápido possível. O mais rápido possível. Outra informação. A proposta do Grêmio pode ser um pouco abaixo deste valor de 1 milhão e 400. Porém, deve chegar próximo do salário de Douglas Costa. É possível que seja o segundo maior salário do Grêmio, esse do Luiz Adriano. Luiz Adriano, que a gente sabe, ele é colorado, tem tatuagem. Lembrando o Inter aí de algum... Não sei que título que ele tem, na perna, sei lá onde. Ele tem uma tatuagem, mano. Lembrando o Internacional. Ele faz posts falando do Inter. Homenageando, parabenizando. Família, já zoou o Grêmio. Ah, mas o Luiz Adriano é ruim? Cara, ele não é ruim. Eu não acho ele ruim. Mas pro Grêmio, acho que não serve, mano. Pro Grêmio, acho que não serve. Luiz Adriano no Grêmio, irmão. Não encaixa, velho. Não encaixa, tá ligado? Ele tem 34 anos. Não é velho, velho. Mas também não é novo. Daí vão perguntar. Tá, mano, compare ele com o Tchurim. Mano, é óbvio que ele é melhor que o Tchurim. Isso não tenho dúvida nenhuma, cara. Não tenho dúvida nenhuma. É óbvio que ele é melhor que o Tchurim. Eu tenho certeza disso. Mas, cara, aqui no Grêmio é um bagulho diferente. Mas na rivalidade de Grêmio é um bagulho... Tá ligado? A não ser que esse cara seja extremamente profissional. Extremamente profissional. Estilo Tchinga. Tá ligado? Tchinga, mano. Jogou nos dois. Jogou bem nos dois. Tipo, Christian. Mano. A não ser que aconteça isso. Mas, de qualquer forma, cara, é bem bizarro, né? Tantos jogadores, tantos jogadores. Já fizemos campanha contra a contratação do Luiz Adriano lá atrás. E o Grêmio vai lá e o primeiro jogador depois dessa baita crise que eles vão tentar contratar de fato é o Luiz Adriano. É o Luiz Adriano. Com salário altíssimo. Cara com tatuagem do Inter. Cara que homenageia o Inter, parabeniza o Inter. Com família colorada que zoa o Grêmio. É impressionante, cara. O Grêmio força, cara, estressar o torcedor, mano. O Grêmio força estressar o torcedor. É impressionante, cara. É impressionante. Mas, enfim, cara. Luiz Adriano, essa informação. Assim que a gente tiver mais novidades sobre o Luiz Adriano, a gente vai trazer aqui pra vocês. Fiquem ligados. Se inscrevam aqui no canal, né, mano? Pra você não perder nada. Porque eu vou trazer todas as atualizações sobre esta... Sei lá, mano. O que eu chamo disso, cara? Calamidade. Essa falta de respeito. Falta de vergonha com o torcedor. Não sei, cara. Mas, tudo o que indica... Até a fonte lá do Rafael Pfeiffer, na Rádio Guaíba, é que é o seguinte. Que o Luiz Adriano tinha dito sim pra proposta do Grêmio. Que não se sabe ainda qual é que chegou na mesa de fato. Que já disse sim. Luiz Adriano disse sim pro Grêmio. E que o Grêmio e o Palmeiras estão negociando essa transferência. Que ainda tem muitas coisas pra acontecer nos próximos dias aí. Cara... O Grêmio me racha a cara. O Grêmio me racha a cara. É, mano. O Super Grêmio foi um surto coletivo mesmo, meu irmão. O Super Grêmio foi um surto coletivo. Sonhamos com Roger Guedes, volta de Juliano, Paulinho. E aí, acordamos com quem? Luiz Adriano Colorado, 34 anos. É com essa que eu me despeço, gurizada. Deixa o like, se inscreve. Que eu vou trazer mais informações em breve. Valeu. Fui. Fui.